Paulinha, agora a minha curiosidade, mas não só a minha, da Bruna Torlai também, é pra saber quem estará no elenco da próxima A Fazenda e todas as novidades do reality. Vamos fazer um desafio, quantas pessoas a Bruna Torlai vai reconhecer do que a Paulinha Valinha, a number one. Não, você quer ver a lista primeiro dos... Não, eu quero saber se a Bruna reconhece, vai, vai o nome por nome. A apresentadora você conhece, que é a Adriane Galiceu, né? Sim, conheço. Adriane Galiceu, check. Check, Adriane Galiceu, check, Bruna conhece. Então, vamos lá, a gente tem alguns nomes. Por exemplo, parece que um saiu, vamos ver se ela já conhecia esse que parece que não vai mais, que é o tal do Guilherme Napolitano, vocês lembram? Um ex-BBB e ex-No Limite, o Gui? Nunca ouvi falar. Guilherme Napolitano. Bom, esse não vai, e quem entra no lugar dele é um amigo seu. Quem? Erasmo Vila. Você tá de brincadeira, o Erasmo Vila. Eu até queria que você ligasse. Falei com ele ontem. E aí, ele te contou que vai? Então, diz que é ele que vai, é o ex da Pugliese, né? E aí, parece que seria ele que substituiria. Até porque o Gui, junto com a Gabi Martins, ela é ex, né? Seria um ex. É. E a Gabi Martins não tava muito querendo ir pra não ficar com o ex. Parece que essa daí deu ruim também, né? Então, tá aí, eu não sei, é uma loucura. A Fazenda é só quando entrar. Ó, tem mais. Tiago Piquilo. A gente falou dele aqui, o sertanejo, que teve aquela questão do aumento peniano. Parece que assinou. Vai sim. Aumento peniano? Você conhece, Bruna? Você não lembra disso? Eu conheci no Morning Show. Eu participei esse dia. Você tava esse dia? Eu tava de cara. 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 Arcrebiano, que é o Bill. Ah, esse sim. Mas esse aí, Arcrebiano, você conhece, né, Bruna? O que é mais o Arcrebiano esse ano? Big Brother, Bruna, não conhece o Arcrebiano? Quem que é o Arcrebiano? Ah, Bruna. O Arcrebiano participou do Big Brother Brasil neste ano. Aí ele saiu do Big Brother, foi pro No Limite. Saiu do No Limite e tá indo pra Fazenda. O cara é um mito. Quer dizer, no mesmo ano ele vai pra Fazenda. Ele vive disso, é profissão. A profissão dele é reality shower. Ah, o No Limite é um outro reality. Em cada reality, ele piora a participação dele. Vamos ver, acho que vocês estão se antecipando. Teve a questão com a Karol Conká, lembra? Não, Conká. Teve a questão. É. Tati Quebra Barraco. Vai ter Tati Quebra Barraco. Vai ter o ex-jogador de Charleston. Conhece, Bruna? O Tati Quebra Barraco. O Richarlison famoso. O Richarlison vai estar? Parece que sim. Mas o Richarlison que era do São Paulo, né? É, o Richarlison. Você acha que o cara que tá jogando na Premier League vai vir fazer a Fazenda? Sabe que outro dia eu falei, o Richarlison ainda joga? Todo esse tempo eu não tive que não, era outro. E parece que também, enfim, tem esse nome do Nego, do Borel aí. Enfim, os nomes confirmados a gente vai saber quando de fato cravarem. O Carelli já colocou lá na rede social dele que tá todo mundo fechado, assinado. Eles devem iniciar um pré-confinamento. E aí também tem essa questão do que vai acontecer de novo. Muita expectativa, por exemplo, pra uma dinâmica que o Léo Dias disse que vai ser tipo a casa de vidro do Big Brother. Eu aposto que vai ser uma dinâmica que tenha a ver com o TikTok. Porque o TikTok é o maior parceiro comercial da Fazenda. Eu acho que eles vão mexer com esse TikTok pra colocar pessoas que vão correr, que nem a casa de vidro, corre fora pra ver se entra no reality. Eu acho que vai ter alguma coisa com esse TikTok e gente que vai entrar através de dinâmica assim pra dentro da casa. E quem trouxe isso pra Fazenda foi o Mion. O TikTok? Sim. Começou com ele. É, porque o Mion era muito forte no TikTok, né? O TikTok vem entrando forte no mercado, inclusive fazendo parceria com essas celebridades e produtores de conteúdo. E com a Fazenda eles fazem um trabalho muito bom. Aliás, o digital da Fazenda vem muito forte. Eles estão fazendo uma votação do maior meme da Fazenda de todos os tempos, que acontece no Instagram. E tem todos aqueles momentos, sabe? Maravilhosos, tipo de Jojo Toddinho quebrando aquela garrafa, lembra? Descontando a raiva. Enfim, várias coisas que já aconteceram. Então, a galera pode ir lá no Instagram da Fazenda, rever esses momentos e votar no maior meme da Fazenda de todos os tempos. Eles já estão com vários quadrinhos que vão rodar só no digital, cheio de patrocinadores. Então, pequenos spoilers da Fazenda e tal. E, pelo que eu fiquei sabendo, parece que vão ter dois apresentadores só para o digital da Fazenda. E é uma dupla de fazendeiros da última edição, que ainda não assinou. Mas parece que... Quem vai ser? Ainda não assinou. Eu vou falar os nomes aqui? Especule. Fala, fala. Diz que seriam a Lídia e o Lucas Selve. Você sabe quem são? Tá bom. Mas eram dois que se deram muito bem, né? Na última edição da Fazenda. Qual é a relevância? Eles vão ser os apresentadores. Não, é que eu não... Eu tô saindo aqui, eu não vejo. Eles vão trazer tudo, enfim... Vejo mesmo. Não é força de pressão. O Lucas Selve que tá participando do Ilha Record também. Nunca ouvi falar nem do Ilha Record. Antigamente, eu me lembro muito bem disso. Antigamente, o cara que era Big Brother, ele era Big Brother a vida inteira. Raiz, é. Agora... Hoje em dia, o cara que é Big Brother vira No Limite. Hoje em dia, o cara que é No Limite vira a Fazenda. A Power Camp vai entrar. Entendeu-se a graça. A pessoa, ela vai... Mas posso falar? É quase que uma profissão mesmo, né? Tipo que o arquebiano é a profissão reality. Sai de um, entra no outro. E realmente, também tem muito reality, gente. É de casal, é competitivo, vai comer barata. Eu participo de reality show. Você sabe que eu já fui convidado pra participar de um reality show? Qual? De churrasqueiro. E aí? Existe? Não, claro que não. Qual que é, Paulo? Era competitivo? Não, também não entendi direito a proposta. Não senti muita firmeza. Claro que não. Você adora fazer story. Você vai ficar numa casa fechada ou não? Não, era um dia, era um dia, meu, só... Competitivo. Ah, é competitivo. Você participaria de um reality de confinamento? Depende, querido. Com a Fazenda? Vamos conversar. Você participaria, Bruna? Nunca. Claro que participaria. Confinamento? Imagina todos os filósofos reunidos numa casa. Deus me livre, tô fora. A gente ia poder discutir o anato capitalismo. A gente não, a gente não. A gente ia poder discutir o anato capitalismo. Os filósofos de esquerda, os filósofos de direita. Só biruta, tô fora. Três meses quadriles. Deus, não, nem pensar. Não, hein. Vamos cozinhar essa ideia, Bruna. Vamos cozinhar essa ideia. Eu topo ficar sozinha. Eu primeiro quero te dar panfites. Vamos tratar essa ideia. Vamos pensar melhor. Eu acho que ia ser um belíssimo. reality da panfite. Brigas pela biblioteca. Ah, como? Tipo... Não, fora da casinha. Filósofos em confinamento. Não, eu já tenho o nome. Crazy House. Crazy House. Mas todo mundo ia ficar lendo. É tipo pra virar uma... É só que eu não pegaria esse mundo. 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 Sensacional. Muito boa ideia. Não pegaria. Vamos levar. Vamos levar, então, pra direção aqui da casa. Pô, ia ser uma maneira da gente ganhar dinheiro. Isso é inédito. Isso é bom. Pra quem ganhar, né? É. Caso eu. Vai ter cachê pra quem quiser participar. É, o sofista sempre leva. Que mais, Paulinha? Olha! Olha! Ai, 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 ai. O prêmio é a dose de cicuta, só alguns entenderam isso. Paulinha.